A frase pintada se contrastava com a realidade na Ilha do Retiro. Com a bola rolando, jogo marcado por erros da equipe rubro-negra. Quando o time chegava lá na frente, dificuldade de sobra para mandar para o gol. E como no futebol quem não faz leva, Matheus Magro bota para dentro 1 a 0 a Paracidense. O esporte tenta uma reação, mas sem qualidade no chute é impossível. É assim também com Jonathan Goiano. Restou a quem tem mais experiência mostrar como se faz. Diego Souza acredita e empata a partida 1 a 1. No segundo tempo, os pernambucanos voltam ainda mais desencontrados. Uma prova disso é o chutão, para nada. Diego Souza, de novo, tenta resolver o problema, mas não consegue. Resultado, o adversário aproveita e marca mais um. O Leão ainda acredita. Bola perigosa, que vai parar no travessão. Ainda teve essa chance com Everton Felipe, mas o cara não consegue tirar do goleiro. Fica assim. Esporte 1, a Paracidense 2. Detalhe, tudo foi presenciado pelo novo técnico, Osvaldo Oliveira. Rapaz, ele deve ter visto quanto de trabalho vai ter pela frente. O fraco futebol que vinha sendo apresentado se repetiu na Ilha do Retiro. E a gente viu reflexo disso nas arquibancadas. Poucas pessoas para acompanhar o jogo. O esporte deixa de faturar R$ 480 mil com a eliminação da Copa do Brasil. E o técnico interino Tiago Gomes saiu daqui muito triste com o que viu. Eu tenho total tranquilidade para falar que teve atletas que honraram a camisa do esporte. Infelizmente, outros, eu acredito que não fizeram por merecer. Obrigado. 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 Obrigado.